Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos, Parnaíba e Luiz Correia. E Memorial Teresina, preservando memórias de quem você ama. Investigadores do distrito de número 1, localizado na Avenida Presidente Médici, no centro da cidade de Timão, prenderam Edivan de Oliveira Santos, de 36 anos, com várias passagens pelo sistema prisional do estado do Maranhão. E também com condenação. Vamos conversar com o delegado Cláudio Mendes, que é o titular aqui da primeira delegacia. Delegado, em uma das ações que levou o Edivan a ser preso mais uma vez, na tarde de ontem, é ele chegando numa loja, num salão de beleza e uma boutique, agindo normalmente, as câmeras de segurança do estabelecimento mostram a chegada, mostram a ação criminosa, inclusive ela acompanhada de uma mulher. Esse casal chegou nesse salão, numa motocicleta, motocicleta essa de placa LWA-1081, e nesse salão, nos fundos do salão, funciona uma lojinha com venda de roupa, uma sala pequena. Então eles entraram, o Edivan sacou de um revólver, anunciou o assalto, tinha apenas uma vendedora no local, e lá ele levou cerca de 30 peças de roupa, o celular da vendedora e mais uma pequena quantia em dinheiro. Então foi tudo filmado por câmeras de segurança da loja, com imagens muito boas, muito nítidas, e o interessante é que durante o final de semana essas imagens circularam à internet. os meios, as redes sociais, foi bastante divulgado aqui na cidade de Timon. Então ontem, nós conseguimos identificar o Edivan, nome completo, idade, endereço, a vítima reconheceu através de fotografias, e nós solicitamos ontem, para você ter ideia, por volta de meio dia, a prisão preventiva dele, e já duas horas da tarde, o juiz da segunda vara criminal de Timon já decretou a prisão. Ou seja, foi bastante rápida a ação dos órgãos de segurança, e ontem mesmo nós conseguimos efetuar a prisão dele em cumprimento a esse mandato de prisão preventiva. Nós fundamentamos essa prisão juntando as imagens, o depoimento da vítima, e além disso, o Edivan já possui uma condenação pelo mesmo crime, crime de roubo. Foi preso no ano 2015 aqui em Timon. O interessante é que o juiz, em sua decisão, inclusive, falou da ousadia do Edivan, e que ele tem todo o desprezo em relação às leis, já que ele já foi condenado e continua na prática desse tipo de crime. Tá certo, mais uma vez, obrigado ao delegado Cláudio Mendes, aqui da primeira delegacia, botou tanta gente mostrando aí a chegada deles, ela entra primeiro no estabelecimento, ele estaciona a moto, depois entra, anuncia o assalto, saca a arma, mostra para a vendedora, coloca a arma na cintura novamente, e aí age normalmente como se nada estivesse acontecendo, foge, mas a polícia já deu a resposta, a justiça também colaborou, é claro, e ele já está fora de circulação mais uma vez, está à disposição da justiça do Estado do Maranhão, e já foi levado para o presídio Jorge Vieira, aqui no município.